O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina deu o pontapé inicial às eleições municipais de 2024 na manhã desta terça-feira, dia 30 de julho. Foi durante uma coletiva de imprensa na sede do órgão, no centro da capital. Na prática, foram divulgados números e orientações gerais sobre o pleito, que acontece em todos os 295 municípios catarinenses. Esse ano, o número total de eleitores em Santa Catarina é de 5.640.659 eleitores. Em relação às últimas eleições de 2022, são 151.001 eleitores a mais. Durante a coletiva, foram divulgados ainda dados mais específicos, como os maiores eleitorados de cidades catarinenses. As três primeiras cidades nesse ranking são as que poderão ter segundo turno no pleito, já que tem acima de 200 mil eleitores. Joinville, Florianópolis e Blumenau. Outro dado interessante é sobre a faixa etária com a maior concentração de eleitores em Santa Catarina. São mais de 1.438.000 eleitores que têm entre 45 e 59 anos de idade. Em jogo, estão em disputa 295 cargos para prefeito, 295 cargos para vice-prefeito e 2.655 para vereador. Uma das novidades das eleições municipais desse ano é que os eleitores, ao chegarem nas sessões para votar, poderão ser habilitados pela biometria, pelo título eleitoral e, dessa vez, também pelo CPF. Vale lembrar que nessas eleições não existe voto em trânsito, visto que em cada município são candidatos diferentes. Para a presidente do Tribunal Regional Eleitoral Catarinense, um dos principais desafios desse pleito é o uso da inteligência artificial aliado ao combate à desinformação. Mas ela garante que o TRE está preparado para essas questões. O Tribunal Regional Eleitoral está preparado para o pleito, são 200, ou melhor, para 295 eleições, que são 295 municípios. E temos um quadro de servidores extremamente capacitados, 100 juízes eleitorais que estarão à frente desse processo em cada município. Eles estão comprometidos, altamente comprometidos. Então, temos certeza que entregaremos o resultado do voto do eleitor. A expectativa é que até o final do prazo, dia 15 de agosto, sejam registradas cerca de 26 mil candidaturas na Justiça Eleitoral aqui em Santa Catarina.